Olá, meu nome é Wesley, sou do primeiro ano cedo do Colégio Marista aqui de Acesano. O Hubs é um projeto focado na educação financeira, onde trabalhamos o gerenciamento das nossas finanças, tanto quanto o desenvolvimento em grupo e também trabalhar mais os artigos científicos. O nosso grupo produziu um site que funciona como um guia para a liberdade financeira para aquelas pessoas que se preocupam com o seu dinheiro e também como se sustentar automaticamente utilizando a internet e várias funções utilizando a tecnologia. No Hubs, aprendi a desenvolver melhor as minhas habilidades como liderança, trabalho em grupo, também a minha habilidade de mexer com plataformas online, novas ferramentas na internet em prol e como é gerenciar o meu próprio dinheiro.